Eu vejo aí uma galera indicando notebooks que não valem a pena e é por isso que nesse vídeo eu quero trazer pra você sete opções pra você adquirir em até dois mil reais. Não somente vou te mostrar, como te explicar quando você deve comprar cada um deles. Então, bora lá! Saiba que notebooks por dois mil reais são considerados básicos, então ele é pra te atender às principais necessidades. Você consegue trabalhar e estudar, mas com certas limitações. E todos os notebooks que eu irei aqui mencionar vai ter links na descrição e também no primeiro comentário fixado pra você adquirir fornecedores confiáveis e ainda ajudar o canal a trazer novos conteúdos. E os primeiros que eu quero trazer aqui são dois da Acer, que é o Acer Aspare 3 em dois modelos. A diferença entre os dois a gente encontra aqui no final do código, tá? Porque esse daqui é o C1W1 e o outro é o final C7E8. E em geral eles vão ser basicamente a mesma coisa, ambos vão vir com 128 GB de SSD, 4 GB de RAM e esse modelo ele vem com o Windows 11. Já o outro modelo, ele embora venha com o Windows 11 também, esse H é de Windows 11 Home. Então, esse aqui acaba sendo mais interessante porque nós temos aqui o modelo Pro. A Teleful HD, em ambos os modelos, em design, embora a imagem esteja diferente, eles vão ser a mesma coisa, então você tem que se atentar a mais o quê? Ao preço, que eu diria, porque esse daqui acaba sendo um pouco mais barato e tem o Windows melhor do que o outro modelo. O que é legal dessa tela que nós temos aqui, embora seja uma tela de 14 polegadas, é uma tela com o formato IPS. Então é uma tela que mesmo que você movimente, dependendo do ângulo em que você esteja vendo a tela, ela continua trazendo uma boa qualidade de imagem, não distorcendo a imagem. Coisa que algum dos modelos, embora vai ter alguns pontos benéficos, vai acontecer ao longo aqui dos modelos que eu vou te mostrar aqui do vídeo, tá? O processador presente deles não é esse P não, é esse aqui, N4500. Então nós temos aqui um processador da Celeron que alguns podem até dizer Ah, Eliseu, mas não é um Neo i3. Sim, mas estamos falando realmente de um processador básico. Então ele vai entender para as tarefas básicas do dia a dia. E nós podemos também, mesmo que seja memória de 4GB, é possível colocar uma de até 16GB de RAM. Mas esse notebook, eu te indico para casos em que realmente você precisa estudar e não fica armazenando muito dado dentro do notebook e estuda a mesma coisa. Se você for utilizar para coisas mais básicas, como o Excel e o Word, que não ocupam muito espaço, beleza. Mas coisas um pouco mais avançadas, o que exija mais programas internamente no notebook, eu não te indico muito, porque 128GB de SSD não dá muita coisa, já que o sistema operacional já vai pegar um pouquinho dessa parte, tá bom? Então ele é barato, ele tem as suas qualidades, mas o espaço ele é limitado. Aqui ao longo do vídeo eu vou trazer umas opções bacanas com relação ao espaço, mas saiba disso. Seja nesse modelo, como também no outro, que embora seja um pouquinho mais caro, como eu já informei, ele é basicamente a mesma coisa. E outro ponto também legal de se falar, que eu não indico você pegar nenhum dos dois, se realmente ele já estiver acima dos 1.600. Até essa faixa de preço, beleza, vale a pena sim. E outro detalhe, todos esses notebooks que eu vou mencionar aqui não são indicados para você editar vídeo, nem utilizar para trabalhos de engenharia, nem arquitetura. Esse, por exemplo, esses dois que eu estou mostrando aqui agora para você, eles são até opções legais para você utilizar, se você quiser utilizar o Photoshop, mas que sejam trabalhos que não exija tanto do processador, porque ele vai ser os melhores aqui da lista com relação à imagem, embora não seja tão grande coisa assim quando a gente está falando de edição realmente de imagem, tá bom? Agora o próximo que eu quero aqui te indicar é esse daqui da Lenovo, que é o IDAPED 3i com esse código aqui. E o que é legal dele? Que ele tem uma tela maior, nós temos aqui uma tela de 15.6 polegadas, enquanto os modelos da Acer eram de 14 polegadas. Nós temos também aqui o Microsoft 365 já incluso, o Windows 11 também aqui presente, se bem que esse Windows 11, olha, é o Windows 11 Home, o outro era o Pro, né? Tem essa diferencinha também. O processador acaba sendo o mesmo, armazenamento também de 128 GB. Embora seja o SSD, o que é algo também aí bem bacana, é possível até colocar uma memória maior, né? De 20 GB, que também é algo bem legal, mas a velocidade de memória que ele corresponde é inferior ao que nós temos lá nos modelos da Acer. Nos modelos da Acer nós tínhamos uma velocidade de 2.933 MHz, enquanto nesse daqui nós temos uma velocidade de 2.400 MHz. Então você acaba tendo um desempenho um pouquinho inferior, mas é pouca coisa. Beleza, e a tela também é outro ponto, que mesmo que ela seja maior, ela é uma tela HD, tá? Enquanto nos outros modelos nós tínhamos uma tela Full HD. Ambos vêm com câmera, que na verdade eu não acho que seja grande coisa, se você quiser utilizar realmente para uma reunião, é possível, mas não é mais o recomendado. Ou você adquire uma outra, ou você utiliza o próprio celular, tem bastante conteúdo na internet que ensina a você conseguir fazer isso. Agora, o próximo que eu quero aqui trazer na lista para você é o Positivo Motion. E você se atente, viu? Porque quando a gente dá uma procurada, a gente consegue ver que tem vários Positivos Motion. Só que o que eu estou aqui trazendo para você, indicando para você, é desse código bem aqui. Nesse momento, nessa faixa de preço que ele se encontra, eu não indico tanto por R$1.899,00, você pega ele. Adquira ele, quando ele estiver na faixa realmente do que é comum a gente encontrar, de R$1.599,00, eu te indico aí no máximo até R$1.700,00. Com esse preço, não te indico tanto, é melhor você continuar vendo os outros modelos aqui da lista. Mas o porquê eu indico ele? Um deles é essa publicidade tanta que ela faz, que a Positivo traz, informando que é um notebook que vem com a Alexa integrada, e não somente isso. Ele também vem com alguns teclados, da Netflix, do YouTube, o que nós temos em controle da Smart, também é possível encontrar aqui nesse notebook da Positivo. Ele também é um modelo que vem com uma tela de 14 polegadas. O seu SSD, ele é um pouquinho menor, de 120 GB. Nós temos também uma memória de 4 GB, praticamente, né? Então acaba sendo em tamanho a mesma coisa dos outros. O Windows também presente, já é o 11, só que é o Home. Já vem com o Microsoft 365, a mesma coisa presente no modelo da Lenovo. E o que é legal aqui dele também, é que ele é o mais levinho de todos. Ele tem apenas 1,3 kg. Então se você procura um notebook para talvez se locomover, como por exemplo, estudar, fazer uma faculdade, e precisa levar na mochila, ele acaba sendo uma opção, pelo menos em peso, mais interessante, mas como informei, não te indico tanto nessa faixa de preço. Mas estou trazendo aqui realmente, para mostrar a realidade para você no momento em que eu gravo esse vídeo. O seu processador também é o Celeron N4020, e você consegue adquirir ele, nesse momento, por 1,899, mas eu indico você comprar por preço um pouquinho inferior. O quinto que eu quero aqui te indicar, é esse daqui da Asus. Só que ele não tem nenhum diferencial, tá? É só mais uma opção com relação ao preço, que por sinal ele vem com, então, o Celeron Dual Core. Também é 128 de SSD, o que é legal dele, que em relação ao espaço, você até consegue colocar mais um SSD, ele tem espaço para isso. Nós temos também já o Windows 11 presente, uma tela de 15,6 polegadas, embora essa tela aqui presente, ela não é uma tela também Full HD+, é uma tela HD+, o Windows 11 também é o Windows 11 Pro, e, né, como informei, o que é legal é que você consegue colocar mais SSD. De todos, eu te indico, não tanto por conta do preço. Se você consegue um preço mais em conta, até acaba sendo legal, mas é por mais uma opção você ter aí presente, até porque ele é um modelo, nós temos aqui um teclado numérico. Dependendo do seu trabalho, esse teclado facilita a sua vida. Mas ele é bem básico, uma velocidade de CPU baixa, então, realmente, é mais pelo preço e a possibilidade de colocar mais armazenamento. E se esse vídeo está te ajudando até aqui, fale o seguinte, deixa o seu like, isso ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos, tem muitas pessoas que também têm dúvidas em saber qual notebook comprar e qual o seu like. Pois é, só esse joinha, essa imagenzinha que aparece aí no vídeo, se você clicar em cima dela, você ajuda que o YouTube entenda que esse vídeo está sendo bom e passe para outras pessoas também conseguir comprar o notebook certo, agora em 2023. Agora eu quero aqui fechar a lista com dois notebooks da Samsung, que são o Samsung Book. Eu vou lhe mostrar aqui os dois modelos e eles vêm com o Intel Celeron. Embora esse modelo aqui não esteja aparecendo, no outro aparece. Ele tem o Celeron 6305, que entre os modelos aqui acaba sendo o melhor processador aqui da lista. Então você tem aqui um notebook com também teclado numérico, é um design bacana, pelo menos na minha opinião, eu acho o design dele bem legalzinho também. Ele é um notebook com 5,6 polegadas, como você consegue agora perceber. Esse modelo, que é o final, com o KP2BR, ele não está mais disponível. Até o momento em que eu estava aqui montando esse vídeo, ele estava disponível, mas eu vou deixar o link ainda assim, se estiver disponível, depois você consegue adquirir ele. Nessa faixa de preço, que no caso, acaba sendo na faixa de R$1.817, que era o que realmente ele estava, você vai conseguir adquirir um notebook que tenha um processador melhor, uma tela também legal, já vem com o Windows 11. Nós temos aqui também uma memória RAM de 4GB, como acontece nos outros, só que a sua velocidade de CPU, ela é melhor, o seu processador também não é nenhum i3 da vida, mas tem que levar em consideração aquilo que eu já falei sobre o preço. E o outro ponto também, para você ficar de olho, embora é um ponto, realmente é isso mesmo, para você ficar muito de olho. O que acontece? Esse modelo aqui em questão, ele vem com 500 GB de armazenamento, só que esse 500 GB não é SSD, ele é HD, então acaba sendo um pouco mais lento. Se você realmente necessita mais espaço, ele tem essa vantagem, embora aquele outro modelo, que eu lhe mostrei agora há pouco, da ASUS, você lá consegue colocar mais SSD, então você conseguiria ampliar o armazenamento. Aqui você já tem mais armazenamento, só que é em HD. Então se liga aí nesses detalhes. Agora eu quero trazer aqui o outro, que é o modelo com final 3BR. Olha só, KP3BR, parece a mesma coisa, mas não é, porque esse daqui, e é importante você saber a diferença desses códigos, vai estar tudo na descrição bonitinha para você, porque esse daqui, ele vem com SSD de 256 GB, o que acaba sendo algo muito bom, porque você vai ter um espaço melhor, e é em SSD, então o desempenho do notebook, no aspecto geral, vai ser melhor também. Windows 11, é uma tela também Full HD, é uma tela que também tem 15.6 polegadas, o que acaba sendo bem melhor, o desempenho é mais agradável para trabalhar, para estudar também, dependendo do que você for fazer, nenhum deles é um notebook indicado para jogos, tá bom? Vou trazer aqui no canal, depois sim, uma lista, né, de notebooks para games, seja notebooks mais barato, um pouco mais intermediários, um pouco mais caro mesmo, se você puder, aí ter bala na agulha, para conseguir comprar, tá bom? E o legal dele é isso aqui também, teclado numérico, você vai conseguir ter um teclado numérico, sem problema nenhum, o melhor notebook aqui da lista, se gostou, até se inscreve no canal, para não perder os novos vídeos, eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau! Tchau!